Que acusações apresentam contra este homem? Se não fosse mal feito, então teremos de trás de ti. Então, encarreguem-se vocês mesmos de julgá-lo e condená-lo conforme as leis de vocês. Não podemos condenar ninguém ao homem. Tu és o rei dos judeus? Tu disse isso por ti mesmo? Ou foi alguém que me denunciou a você? Por acaso eu sou judeu? O teu povo, os teus sumos sacerdotes te trazem a mim para que eu te julgue e condeno? O que tu fizestes? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos lutariam para que eu não fosse entregue a ti. Mas o meu reino não é da ti. Então, tu és rei? Sim, tu me dizes. Eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo. Vim para dar testemunho da verdade. Pois todo aquele que fala a verdade ouve a minha voz. E o que é a verdade? Eu não encontro culpa alguma neste homem para que ele possa merecer a morte. Será que o governador já se deixou levar pelas ideias deste subversivo? Este homem é perigoso. Ele joga o povo contra as autoridades. Imagine, meu governador, uma multidão de malucos ao seu redor, acenando com honramos e aclamando este homem de rei. Mas nós sabemos que existe só um rei e este rei é César. Ele é mais perigoso do que o que a liberta do que o que a liberta do ano passado. Pode-se defender? Ouve as acusações que eles te fazem? Ele começou tudo na Galileia. Alvoreçou este povo até aqui. Então este homem é galileu? Ele não pode ser julgado neste tribunal. Isso é da competência de Herodes. Mas nós podemos condená-lo aqui agora, Pilar. Eu falei da competência de Herodes. Lá vem no Herodes!